Olá galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para pular e André está aqui e Joana. Bom, vamos descer para vocês verem. Como é que vai ser? Olha, a gente vai subir aqui, a gente vai vindo rastando aqui, a gente vai tirar nosso chinelo. Eu não vou não. Vai ter que ir e vou pegar e vou fazer assim, vai ter que cair na cama. É, tem que cair na cama. Aí quando todo mundo for cair, tu soma ali. Meu Deus, gente, é muito legal, galerinha. Já volto, gente. Eu estou botando para ele. Vem, Sofia, vai. Gente, a gente voltou porque a gente deve ter que dar a volta. E a gente vai subir assim. Ei, André vai primeiro. Vai, André, filhinha. Eu vou pular até aqui. Vai, André. Primeiro é André. Licença, e licença vocês dirão-se. Vai, André. Vou pular até aqui. Vai, André. Tá filmando a gente? Vamos fazer um vídeo Onde estão aqui com um convidado especial Que é A gente vai pular A gente vai tentar pular Na janela, mostra aí André A gente vai subir Ele vai subir Ele quer ir na cama, gente Então vem comigo Vamos lá Eu sou a primeira Gente, minha colega já tá vindo Então o André é o primeiro Olha, pulou na cama Gente Gente, eu acho que eu não vou conseguir Dá licença Então galerinha Vamos lá, né? Esperem que a gente não cai Falou pra galerinha ouça Então, gente A gente vai pular Assim, dá licença? Gente, essa é a nossa amiga Joana Gostou? Foi? Gente, a gente tá Gente, a gente tá Gente, a gente tá Gente, a gente vai colocar no nosso canal Gente, a gente vai colocar no nosso canal A gente tá Agora, eu não vou fazer A gente vai colocar no nosso canal Gente, a gente vai colocar no seu canal Gente, deixa eu arremar Ei, não valeu! Sai, 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 sai! Não valeu, não valeu! Ai, ai! Não sobe! Calma, eu vou colocar ali, aqui, eu quero ver quem conseguiu passar por ela. Como sim, passar por ela? Passar assim, ó! Doci, doci! A gente vai estar assim! Jojo, faz aí, vai! Alguém segura aí! Vai, Jojo! Alguém segura! A gente vai estar assim, né? Aí a gente vai estar assim! Ai! A gente vai tirar! Tirar! A gente vai ter que andar aqui! Não! Inglaterra! Que agora é do Brasil! Pra frente, senão você caiu lá pra frente, ó! Ó, ó como é que eu tô! Vamos mais também! Agora bora pra Inglaterra! Bora pra Inglaterra! A gente vai pra Inglaterra! 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 Vai pra cá! Inglaterra! Oi, gente! É isso! É isso aí! 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 Que legalmente! Tá bom! É isso aí! Ángela! Eita, a gente vai sair daqui Até a gente vai sair daqui Tá tocando a gente E aí 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 E aí